Música Para que se adequa e consiga o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a igreja precisa iniciar o quanto antes o projeto de reforma, que foi orçado em 85 mil reais. Entre as obras exigidas estão a construção de uma caixa d'água, a instalação de portas antipânico, hidrantes, alarmes de incêndio, além da compra de mais extintores. Houve aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, numa boate, e muitos jovens faleceram e havia uma série de falhas de segurança. Então a partir deste momento, todos os bombeiros, de um modo geral, todos os municípios, há uma exigência maior em relação à segurança. Então como as igrejas são locais de bastante público, então essa exigência é para que se evite desgraças, digamos assim. De acordo com o padre, a intenção é começar a reforma no início de novembro, mas para isso precisa da ajuda da comunidade. Já é um projeto aprovado e agora nós estamos na fase de execução, né? Só que para a execução desse projeto precisa de uma quantidade bem grande financeira, que nós habitualmente não temos, né? Então nós temos agora que fazer campanhas e, enfim, arrecadarmos fundos para que se possam cumprir todas essas exigências do Corpo de Bombeiros. Para este fiel, que é membro do Conselho Econômico Pastoral, a ajuda da comunidade é fundamental. Se cada um der um pouquinho, o montante vai ser alcançado. E o nosso objetivo também, que é a segurança de todos, que é não só por fazer, porque a lei manda, mas criar o espírito realmente de unidade, de ajuda de um para com o outro. Legenda Adriana Zanotto